Fala em Ramilha, mais um vídeo para o YouTube. Estamos aqui hoje para... Não, estou aqui hoje para apresentar as atualizações feitas no canal e em mais outras formas de divulgação do canal, tal como o site do Prêmios. Ora bem, começando aqui pelo início, estamos aqui na página inicial do site, temos aqui a Dicionei as parcerias do YouTube, ou seja, pertenço a RPM e a PIG. Aqui aparece não disponível porque só tenho duas e tinha três passos para colocar, apesar de já estar a tentar arranjar aí mais umas parcerias, ou seja, mais umas equipas do YouTube. Agora deixarei de colocar os códigos, os giveaway codes que eu colocava nos vídeos. Esses códigos poderão encontrá-los aqui. esta bolinha diz quantas utilizações restantes ainda estão para cada código. Está a mostrar três códigos, neste caso. Aqui tem o botão de subscrever, como já tinha antes. Aqui nos sorteios, optei por não definir um jogo concreto para não acontecer o que aconteceu no último sorteio. Tive de trocar o jogo, já não havia um keys. E então, mas mantive os os objetivos são iguais. Aqui adicionei os amigos youtubers, ou seja, temos aqui o Blade, o Portalpt e o Guardo 8. Aqui a pequena descrição mantive igual, mas vocês poderão depois ler mais tarde. Aqui nos vídeos é uma página ainda que não está com um update concluído, mas eu decidi fazer o update para não deixar esta página muito outdated em relação ao conteúdo que eu postava aqui anteriormente. Desculpa. Aqui irá aparecer sempre o último vídeo colocado no canal. Portanto, o último vídeo colocado neste momento é a música sem copyright número 5. Passando aqui à parte do utilizador, para já está igual, apesar de no futuro, talvez daqui a umas semanas, já haver um update aqui mais interessante para esta página. Aqui no ranking, manteve-se igual, manteve-se tudo igual, sim, adicionei já aqui a lista de vencedores, ou seja, o primeiro sorteio, já está aqui o link, já o poderão visitar, e aqui as possibilidades de de veres qual é a tua possibilidade de ganhar um prémio. Como podes ver, isto o que faz é pegar no teu username, multiplicá-lo pelo número de pontos que tu já tens no site, e então depois, quando como eu deves ter visto no meu sorteio, eu irei pegar no número total, ou seja, no último concorrente, e irei fazer o sorteio no random.org. Para se estás habilitado a ganhar estes prémios, convém sempre teres o Skype e estares obrigatoriamente subscrito no meu canal do YouTube, porque eu verifico sempre isso. Aqui nos prémios, já tinha dito na página inicial o que é que era, uma Key Steam e uma Key da Origin em cada sorteio, aqui manteve-se a lista de vencedores. Passando aqui ao Facebook, o canal já tem uma página de Facebook oficial, temos aqui o banner que eu já utilizo no meu site, temos aqui outro banner com uma imagem principal que no futuro deverá ser alterado, aqui eu irei postar assim tipo concurso de surpresa, e essas coisas, que não estão programadas. depois tenho também uma coisa, vamos primeiro aqui a esta página, aqui na página do YouTube adicionei as séries regulares, ou seja, as séries que saem sempre regularmente no canal, ou seja, temos o Minecraft, músicas sem copyright, Code Modern Warfare 3, Mirror's Edge e o Left 4 Dead 2. Aqui eu adicionei, como vocês poderão reparar, os conteúdos do canal, que irá dar, que irá abrir esta página, aqui vocês poderão fazer download, neste, por exemplo, das músicas que eu meto nos vídeos, e agora como é que eu ando para trás. Aqui poderão fazer download dos mapas de Minecraft, e aqui dos de Left 4 Dead 2. Isto irá funcionar assim, para quase todos os vídeos que eu fizer, eu irei colocar aqui, as respectivas coisas. Aqui, voltando aqui ao canal do YouTube, aqui também editei, só irei colocar aqui as séries regulares. Neste momento, como só estou a passar as músicas sem copyright, e os vídeos de Left 4 Dead 2 de Last Summer, e aqui os meus amigos youtubers, ou seja, o Blade, o Portal, e o Guardo Blade. Estes três patinhos, só tem meia dúzia de subscritores. Este é o patão maior. estamos quase aqui a chegar aos 500 subscritores, ou aos 500 inscritos. Quando chegarmos aos 500 inscritos, já sabem, uma aqui do Origin, e uma aqui de Skin, irão ser sorteadas. Agora, por último, mas não menos importante, este, como podem ver, nos meus padrões de envio de vídeos, eu já não coloco aqui os códigos, portanto, tenho aqui o download de conteúdos, tenho aqui o site dos prémios, tenho aqui um link para subscreverem ao canal, um link para o Twitter, um link para aquela página do Facebook, e os meus parceiros, é claro, os meus patinhos de partidos. Por hoje é tudo, lembrem-se de, caso encontrem algum bug no site, ou tenham alguma sugestão, falem comigo pelo Skype, Facebook, ou outro, qualquer meio de comunicação que tenham comigo, lembrem-se de subscrever, comentar, o Twitter gosto, favoritar, é claro, e até à próxima pessoa.